E na edição da TV Botafogo dessa semana, uma matéria diferente. Estamos aqui nos campos de apoio do Estado de Santa Cruz, onde treinam as escolinhas do Pantera. Hoje nós vamos mostrar uma coleção que vai dar inveja muito botafoguense. E o dono dessa coleção é esse rapaz aqui, Paulinho Junqueira. Paulinho, desde quando no Botafogo? Bom, Norte, é um prazer estar falando com o pessoal da TV, né? Que é do nosso time do coração. Então, eu estou no Botafogo desde 1981 de outubro, entendeu? O Zizão me trouxe pra cá, que eu trabalhava no polo esportivo, Botafogo. Aí o Zizão me trouxe aqui pro estádio e nós ficamos aqui. Estou até hoje, graças a Deus, né? 32 anos então de Botafogo, já vai pro 33. Isso, 32 pra 33. E muita gente às vezes vê o Paulinho aí, andando pra lá e pra cá, mas ninguém conhece muito a história da gente, né? A gente tá aí, se Deus quiser, trabalhando em prol do nosso querido Botafogo. E essa coleção que a gente vai mostrar agora, eu acho que vai refletir um pouco do seu trabalho aqui, né, Paulinho? Uma surpresa pro pessoal, tem muita coisa bacana aí pra você mostrar pra gente, né? Tem, tem muitas camisas aí que os meninos fizeram questão de trazer pra mim. Eu ainda tenho contato com muitos deles, entendeu? Já conversei com vários, de vez em quando, alguns vêm aqui e dão palestra pros garotos pra gente, na minha categoria. Que agora eu também voltei a dar aula, né? Eu tô com a turma do Sub-16. E é com o maior prazer que a gente faz tudo isso aí, em prol do Botafogo mesmo. Vamos mostrar então essa curiosidade, essa raridade que você tem? Vamos, vamos, com certeza. Vamos lá, João, vamos mostrar um pouquinho, que eu acho que vai demorar pra gente mostrar. Paulinho, vai apresentar as camisas aí. Essa é da Roma, do goleiro Júlio Sérgio, que começou aqui, né? Júlio Sérgio que começou, nós trouxemos ele do palestra, né? E nós fizemos um trabalho em cima dele. Tudo, o maior... A gente tem o maior carinho por essa pessoa e por essas camisas, né? Começou com a gente aqui, dava trabalho, mas eu coloquei ele no lugar. Tá vendo? É assinada por vários jogadores do Roma, que foi campeonato. Isso, o próprio Cicinho também, que jogou comigo. Eu que trouxe ele de Pradov, junto com o Zé Mário, que na época, que hoje tá em outras escolinhas aqui em Ribeirão. E nós tamo aí, Júlio... Vamos passando, vamos passando, senão não termina hoje. Essa aqui é do Cocito, o Cocito também, o Tiago Cocito, 77. Muito gente boa hoje, tá em Batatais, né? Tá trabalhando. E essa do São Paulo? Essa aqui é do Bordão. O Bordão mandou pra mim. Como o Bordão... É, o Bordão, o Marcelo José Bordão... Foi seu aluno também? Foi. O Bordão veio da época dos menininhos de ouro lá, que nós trouxemos ele lá da escolinha. Ficou o maior prazer pra gente, né? E essa do Stuttgart? Essa você comprou, por favor. Essa você comprou, Paulo. Isso tá de brincadeira. Foi o Bordão que trouxe pra mim. Eu não teria condição de ir lá, não. Entendeu? Eu não tiro. Eu gosto que deixo as coisas assim. Lembrando que o Stuttgart foi o primeiro clube dele na Europa, né? Ele foi pro Stuttgart e depois jogou no Schalke, né? E o Bordão tem um carinho todo especial com a gente, né? Com o Botafogo também, que a gente sabe. Ah, essa aqui é uma das camisas que o Lucas trouxe pra mim, né? Essa aqui quando ele tava lá no... No Rennes da França. Isso. Ele trouxe quase todos os clubes que ele jogou, ele me deu. Entendeu? O Lucas. O Lucas. Vem cá. O Lucas Severino, que hoje ainda tá no Japão, né? Tá lá. Essa aqui é uma camisa muito especial. Nas Olimpíadas agora, há pouco tempo atrás, o Renan Ribeiro, que também fomos nós. Hoje no São Paulo, né? Hoje no São Paulo. Ele me trouxe essa camisa aqui com um abraço, tá vendo? Um abraço do amigo Renan para o Paulinho. Essa é uma camisa muito especial. Você guarda com carinho? Não, com certeza. E a primeira do Bota agora. A primeira do Botafogo, isso aqui é a arte do Guerra, né? O Carlos Guerra na época, com o Rodrigues Galo, o Zizão, que montaram, que tinha que montar um time aí, não podia jogar, acho que com o nome Botafogo, colocaram o Samurai nas costas, né? Então é uma camisa. Aliás, inclusive, as camisas do Botafogo que eu tenho aqui, depois até vou doar para o Botafogo para fazer no museu, entendeu, Morote? Porque tem umas coisas que eu acho que não tem. Essa camisa aqui é uma camisa que eu fui agraciado pelo Sócrates, entendeu? Ele me deu, tá vendo? Um abraço, um beijo do professor Sócrates, entendeu? Você lembra o ano disso, esse presente? Ah, faz tempo. Faz muito tempo. Não, não, não. Ele não chegou a essa camisa. Você tinha muito contato com o Sócrates? Como é que era o teu relacionamento? Eu conversava bastante com ele, né? Porque através da família Estrambi, que é o Zizão, eu tive muito contato com eles, né? Eles são muitos amigos, né? Se eu não me engano, eu fui até no casamento do Raí. Essa camisa aqui, Pera, é uma camisa que eu posso desfazer de qualquer uma, menos dessa. Uma camisa da Internacional de Limeira e até recente, não é muito antiga, né? Essa é do meu ex-aluno que já faleceu, que é o caso do Max, né? Nós perdemos ele, entendeu? Já faleceu. Faleceu em 2003, né? Isso, a gente... Uma camisa que ele tinha ido pra lá, é... Ou ele veio emprestado pra cá, não sei. Essa aqui é o Raí, que deu um abraço pra gente, né? Um abraço do Raí. Eu trabalhei com o Raí, mas não como treinador, né? Eu era massagista também, ajudava o Zizão em tudo aí, né? Um abraço do Raí. O Raí é do Régis, o Régis que mandou pra mim, o Régis de Anjos, né? Que hoje tá com... O Régis, você não foi treinador, não, né? Aí não, porque o... Ele trouxe pra mim como amigo. Essa tá autografada, né, Paulinho? Você lembra de quem é? Mais uma do Lucas. Lucas, é do Lucas. O Lucas, você acompanhou bem a trajetória dele aqui nas categorias de base? Eu conheço o Lucas desde 10 anos, 11 anos, né? Vixe, maior... E essa azul? Essa azul aqui... Um abraço... Acho que é do Lucas também. É do Lucas, tá aqui. É, Lucas, Lucas. Do Gambozaca. Isso, é. Ele tem uma grande admiração comigo. E pra terminar? E pra terminar, essa aqui, eu não sei de quem que é, não. Só sei que é do... O Grêmio Barueri. O Grêmio Barueri. Ah, do Danilo. Danilo que tava jogando com a gente aqui. Danilo Zagueiro. E Danilo Zagueiro. Isso. O que é o maior tesouro são essas camisas, Paulinho? Ah, o maior tesouro da gente... Primeiro, a gente... É Deus, né? O pai e mãe. Depois, eu tava trabalhando no Botafogo, que pra mim é muito gratificante. Isso aqui é o resultado de alguns trabalhos. Porque a gente aqui, Morote, a gente nunca trabalhei por dinheiro, entendeu? Assim, eu trabalho pelo meu salário e tal. E isso aqui, porque eu nunca pedi um centavo pra nenhum jogador. Mas, se Deus quiser, os meninos tão bem encaminhados. Já tiveram alguns na seleção. Isso é bom. Muito bom. Obrigado, Paulinho. Parabéns pelo trabalho. E guarda com carinho isso daí, porque eu acho que muita gente vai ficar com invejinha dessa coleção de camisa sua aí, hein? É, não. Ela, inclusive, não fica nem em casa, né? Nem aqui no Botafogo, nem em casa. Fica na casa de um irmão meu. Porque lá eu deixo, tem lugar pra deixar, né? Tem bastante lugar. Minha casa é pequena. Mas tá bom. Se alguém quiser alguma, também dou. Não ligo, não. Isso aí é... A gente tá aqui é pra isso mesmo. A gente pede mais, não tem problema. Obrigado. Então, pessoal, vocês acompanharam hoje, conheceram um pouco. Ele tem mais coisa, tem fotos. Uma longa história dentro do Botafogo. Esse, sim, trabalha, veste a camisa do Botafogo. O resultado tá aqui, ó. Vários jogadores saíram do Botafogo pro futebol mundial. Tchau. Tchau.